Sem fronteiras, a igreja do Cristo ressuscitado. O tema da nossa mensagem é Graça reduzindo a teologia pastoral. Eu vou repetir, Graça reduzindo a teologia pastoral. Vamos ouvir, vamos ler o que disse Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 29. Estamos aí? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha, olha isto aqui. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Versículo 27. Pelo contrário... Ui, mas como é diferente das coisas que eu pensei, hein? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Não é possível. Como diz o meu irmão lá em Minas, não é possível. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não é possível. Não é não, será? 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Versículo 28. Afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto pelos teus grandes feitos e lhe rendo honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade. Quero te pedir que, uma vez mais, que tu me uses com intrepidez, com ousadia e com segurança firmado no Evangelho. Te peço também que tu me uses, porque eu vou usar a espada do Espírito. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Eu sempre, eu não sei os senhores, eu sempre tive muita vontade de ser um bacharel em teologia. Eu não entendia nada de Evangelho. E para ser um pregador, tinha que estudar teologia. Pelo menos da grande catedral de onde eu saí. Só tinha valor os senhores dos anéis. Olha, aqui tem alguns irmãos que vieram de lá. Parecia o baile dos anéis. Quando eles falavam, eles já falavam com você assim ó, graça e paz. Cada pedra representava um grau na teologia. Eu disse, gente, eu só tenho a quarta série. Quando, quando que eu vou poder pregar o Evangelho? Nunca. É o que eu pensava. Abençoados. Nada do que está aí fora, tem nada a ver com o Criador. Absolutamente nada. Ah, não vou radicalizar. Haja visto que o sistema tem muitas coisas boas. Se não se envolver com o Evangelho. É claro que tem bons encontros, fazem um trabalho nos presídios. Mas quando eles usam o Evangelho, é só manobra, só mentira e só engano. A começar, que não existe Evangelho na igreja evangélica. Fui bispo de lá. A igreja evangélica, nenhuma delas tem Evangelho. Tem lei de Moisés. Todas as igrejas, e eu falo isso repetidas vezes, mas é para o vosso convencimento. Todas as igrejas evangélicas pregam o dízimo. Sim ou não? Então, não tem Evangelho. É, mas lá, não, pode ser o que for. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Pode ser o pastor bonzinho, legal, como eu conheço. Eu tenho vários amigos, pastores, bispos, apóstolos, não, que eles não me suportam. Mas eu conheço muita gente boa. Mas são gente boa, que não foram chamados para pregar o Evangelho. Eles foram chamados para manipular. E nisso são excelentes. Colocam medo nas pessoas, impõem a sua autoridade, não falam com ninguém, passam com a gente, por nós, dentro. Quando passam, que tem uns que entram lá por trás no gabinete, e quando a igreja pergunta, mas quem é o pastor? Ah, ele está no santo dos santos. Não, não, porque, me desculpe, eu já vou entrar aqui. Mas permita-me o comentário. Você sabe o que é você frequentar um espaço, 5, 10, 15, 20 anos, e não receber um abraço daquele que você tem como paradigma? Você já passou por isso? Sim ou não? Sim. É isso? Você sei que isso aconteceu comigo? E era eu que pagava o salário do cabra, hein? Cabra não me dá um abraço e fala obrigado, otário. Desculpa a palavra chula. Porque é o que eu era. Não, não. Mas era o que eu era, eu me senti um otário. Gente, quando eu descobri que o cara lá em cima era bacharel em teologia, PhD, doutor em ciência da religião, e ele dizia que eu tinha que dar o dízimo, o sentimento era o de quê? De otário? E eu, metida malandro. E eu que gostava do ziriguidum, caí num golpe desse. O sistema religioso criou uma estratégia para liderar a igreja de Cristo. Criaram faculdades teológicas, curso de teologia, cobram caro por isso, para formar homens para ensinar a igreja o que Deus não mandou. Vou repetir. O sistema religioso criou uma estratégia para liderar a igreja de Cristo. Essa estratégia chama-se curso de teologia, que hoje em graça eu chamo de cemitério. Não é um seminário, é um cemitério. Haja visto que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, não aprenderam sequer um versículo através da graça de Deus, mas não aprenderam no curso de teologia. Foi tudo balela. Tribo de Naftali, de Zebulon, demonologia, angeologia, batalha do Armagedon, livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. ensinando a igreja como dizimar, ensinando a igreja o curso de classe catecúbitos, que é o... classe catecúbitos. Isto... Isto se chama patifaria. É o nome. Então a igreja criou todas essas estratégias para ensinar os seus formandos a ensinar o que Deus não ensinou. Mateus... É o Mateus, ó. É o Mateus, ó. Está ligado aí. Miguel, digita para mim, por favor, que desceu fresquinho aqui agora. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Bota para mim, André, bota uns quatro coronavírus, mas bota daquele que veio da Índia, aquele... A cepa. Sentença pronunciada pelo Senhor contra a igreja de Cristo. Não. O livro de Malaquias é uma sentença de Iau contra Israel ou contra a igreja de Cristo? E por que é que os bachareis em teologia nunca nos ensinaram isso? Adivinem. Eu respondo. Porque se os bachareis em teologia te ensinam que todo o conteúdo deste livro não deve ser aplicado a mim e sim aos judeus, quem ia pagar o curso que eles fizeram? Quem ia pagar o salário desses vira-latas? Quem? 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 Então estudaram para ensinar a igreja o que Deus não mandou aplicar. porque a aplicação deste livro diz a revelação de Cristo para nossas vidas era contra Israel. Quem aqui é de Israel diga Wala! Só um só. Shalom! Shized Knu tem outra palavra aí? Cadê a nossa professora de hebraico? Não está aí. Abençoados! Como é que se estuda teologia a vida inteira e passa por isto? Tem alguém aí, Matheus? Tem algum bacharel? Três bacharel? Fica aí com a cepa indiana. Olha, meu amado! Pode estudar em Harvard. Pode estudar na melhor escola de teologia. Pode ter estudado até com Gamaliel. Se Deus não revelar os mistérios insondáveis da graça, Deus coloca a sabedoria deles reduzida a nada como a graça de Deus tem feito nesses últimos anos. Estão aí nos meus vídeos inúmeros desafios aos teólogos. Nenhum deles apresenta. Ficam todos aquados no esgoto sujo que eles criaram vendendo a Igreja de Cristo. Já fiz vários desafios e digo que eu tiro todos os meus vídeos. São 162 mil inscritos. Eu digo que eu tiro tudo, apago tudo e deixo as pessoas tudo órfãs. Se eles me mostrarem aonde está João que Jesus disse que ficaria até que ele voltasse. cadê o canudo de vocês? Cadê o doutorado de vocês? Aonde vocês estavam que vocês nunca ensinaram que os canais da graça de Deus mostram? Eu digo aonde vocês estavam gastando dinheiro da igreja, comprando carro, comprando mansões, comendo o melhor da terra. Deus disse e comereis o melhor da terra. O que vocês estão fazendo com o dinheiro do povo? A graça de Deus reduz a nada a teologia pastoral. A verdadeira teologia é a pregação do Evangelho da graça de Cristo. porque a palavra teologia é o estudo acerca de Deus. Nenhum pregador faz um estudo tão coerente como os pregadores da graça. O resto é uma coxa de retalhos. Um pedaço de Moisés, um pouco de Cristo. Um pouco dos apóstolos, um pouco dos profetas. Misturam ministério da circuncisão com incircuncisão. Graça com lei. odres velhos em odres novos. Misturam tudo e faz uma salada. E quando nós batemos nos vira latas. Olha aí o que que fazem. Paulo disse algo interessante em Gálatas capítulo 1 versículo de número 11. Por favor, Miguel Lindo. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Nada. Isso não tem nada a ver com teologia pastoral. Teologia pastoral é dízimo. Teologia pastoral é pão com suco. Amado, toda vez que falo negócio de pão com suco me dá uma coisa igual quando me oferece quibe, meu amado, mas me dá logo um tererê, um coisa ruim, um satanás em mim, meu amado. Meu amado, me permita mais uma vez. preste bastante atenção vocês que conhecem a doutrina de Cristo. O sangue de Jesus não foi derramado para os gentios. O sangue de Jesus foi derramado para os judeus, para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Naquele time da história, o sangue de bodes e de touros é que era derramado para quem vivia debaixo da lei, que era chamado a transgressão dos judeus do pecado. Como o sangue de touros e de bodes não poderiam remover pecado, o cordeiro de Deus foi até o madeiro e derramou o seu sangue para tirar, não é para deixar. João disse, ele tira, os pastores dizem, quem tira é as águas, estudando teologia. Ele tirou o seu sangue derramado, foi para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança e o efeito bilateral deste sangue atraiu os gentios que estavam longe da promessa. Sem Deus no mundo. Paulo disse, agora, vocês não são mais forasteiros, vocês são concidadões, vocês são da família de Deus. Ora, se o sangue não foi derramado para a igreja e sim para tirar a transgressão, qual é o sentido de beber suco dentro da chamada igreja? Que sentido faz? Nenhum? Ora, e se fizesse algum sentido, não era para dar suco, ele disse, eu darei a minha carne em favor do mundo que era um mundo de então o aion, um sistema de coisas removidas. Ele disse que daria carne, não era pão. E os estudantes de teologia aprendem isso, abrem igreja e ficam aprendendo com homens a dar pão e suco. Mas pão e suco não traz comunhão. Se não, todo dia de manhã eu ia na padaria comia pão mesmo.